RIA STUDIA 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 RIA 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 O que é isso aí? E aí, o que é? Não, 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 não. E aí, o que você achou, o que você achou, o que você achou? E aí O que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é? Devo dizer que o gabardo-tube agora é as legdas, a legda-te é um alianza, a legda-te é um alianza, Isso é um alianza . Mas do urnamento do território? Sim, o alianza é. É uma alianza é o território. Agora, você tem que comer um alianza, por uma aberta ou mais malha. o alianza, os bolos, tipo uma alianza assim. Você tem o alianza. Olá, eu sou o senhor. E aí, o que é o que é? Não era especialista, não era de ser uma coisa mais profunda. A guerra é uma coisa mais boa. Uma coisa mais alta, espéria. Uma coisa mais alta, ele foi fechada, mas não foi na hora da vida. Ele foi olhando para ele e a gente ter falado com uma pessoa. Mas a gente tem uma coisa mais alta. Eu fizemos uma guerra para a vida mais alta, Ela foi morta. O que é o que é? E aí, a gente sabe que não gostou de fazer isso, não gostou de fazer isso. Não, 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 não. A gente diz que ele estava conseguindo, você disse que ele estava feito. O que ele deveria fazer, que ela estava fechando, ela estava fechando, e eles estavam fechando. Nesse estado foi feliz. E o que ele disse que ele estava no caso. A gente, ele disse que era o primeiro ministro. O segundo dia, o incêndo era pra dizer que era uma luz de luz. Depois da a gente ter uma in そina de regrace, mas o quê era uma das desde citério a gente teve, mas não tinha que ter claro que era feita, mas do nosso país, nosso aqui era um mundo genético, nosso mundo era um grupo, mas não era um mundo genético, mas o mundo era um mundo mesmo, dos reinos, e um mundoania era uma realidade agora, O que é o que é o que é? É que é isso que você quer. O cara que você quer dizer, não existe, eu não estou dizendo que você quer dizer. Eu não sei. Quanto, eu não sei mesmo. Eu não sei. Eu não sei. Você não sei. Eu não sei. É isso que eu quero dizer. É isso que eu quero dizer, Basta não resolve. Ele tem um valor que ele tem um valor. Então a partir de essa história aqui, não vai pedir o valor. Ainda agora que ele não vai fazer no valor. Porque ele tem que dar. Como dizem que dizem que o valor? Nós, porque ele resolve para ajudar. Nós somos apontados. Você precisava, mas o dêem que é ela está! Você pode fazer isso, então. No, não sabe porque era um anúncio, mas dá pra fazer isso. Não são apontados. As ação, há um anúncio, eu quero dizer que ele foi aqui para um anúncio. o senhor é o senhor que você vai fazer isso? eu tenho um filho de Deus obrigado mas eu não tenho um filho de Deus que você pode me ajudar a falar porque a gente tem um filho não tem um filho da família o filho da família não tem um filho de Deus eu não tenho um filho de Deus mas é um filho de Deus mas é um filho é um filho de Deus eu estou com um filho Nesse lugar em que podem ser só um courto, mas um carro do charge com a senha. Mas a senha, você quer? Opa, opa? Opa, opa. Opa, 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 a shape. Opa, a parte da arte do artinho. Opa, opa. Obrigado. Estimando com o seu aprendizado, Dizem que o seu aprendizado A forma de usar as pessoas A gente vai encontrar O que é isso que eu viro A ver, o que é que ela Apesar o tempo, É o que foi Apesar o tempo, Apesar o tempo, Apesar o tempo, Apesar a força Apesar o tempo, Apesar o tempo, Também é o sistema de incêndio, mais que o nosso sistema pode fazer o perdedor. Em perguntas, vamos começar pelo futuro. Vamos fazer isso. Entre os ingredientes do Número e do rujo. Nos palmas foram novos. Falamos novos, antes do seu tempo. Vamos acabando do Número. Sim. E aí E aí A sociedade foi tezendo que Jankes e o Brasil E o Brasil, a sociedade se tornou bem E o Brasil, e o Brasil não era tão grato Obrigado, senhor Obrigado, senhor Obrigado, gente Eu quero saber o que você fez em uma Emínia Foi você tranquila Que você gostasse Se quiser, eu gostasse Você diz que você gostasse Você gostasse Você gostasse O que é o que é o que é o que é o que é? Ok, salve, vidro. Ok, salve. Ok, salve. Ok, salve. Ok, salve, vidro. Número, vidro, vidro. Ixi, vidro. Ixi, vidro. T были 등zía. O que você quer dizer, você quer dizer que o que você quer dizer, você quer dizer que esse tipo de período de vida está sendo construída. Você quer dizer que o que você quer dizer. Obrigado. 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 Eu acho que é muito importante, mas eu acho que é muito importante. Philosophy. Aí você disse que você estava ab itt … Ele estava trabalhando porque ele tinha os problemas tão altos, aí ele estava ficando entrando e o que ele estava sentado. Ele estava sendo assim. Ele queria ter uma carreira. Acho que ele está gay, tem recebido nem mais. Ele estava quemou a comprov. Está claro. Quero dizer que ele estava pegando na vida. Vamos lá, cara, não é apavorável. O que é que é o que é o que é? Não, 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 não. Eu sou um homem com o homem Czech que eu nasceram, sempa me quer com o povo. Então eu pudessem de se sentir. Isso é o melhor, eu vou dizer uma córinha aqui. É uma pessoa que disse aqui. Aqui é uma pessoa que está bem para mim. руiça dapostas do trabalho. Eu não sei falar que é de tudo. Eu não sei falar. Eu não sei falar, eu não sei falar. Então, eu não sei, eu não sei, eu não sei, eu não sei. E aí, o que é o que é? O que você escreveu, é o que você escreveu. E aí, eu falo, E aí, o que é o que você disse? o que o que aconteceu foi alexander que foi... Eu ainda não sabia, então eu me lembro que eu conhejo que tem показado que já tinha 10 milho, o que eu recebi o fato da carteira, porque eu não sabia o que falava, mas eu consegui, eu consegui isso, no bíblio, eu consegui, mas começiamos a fazer a minha palavra... mas ele conseguiu, eu consegui ter o que você pensar, O que é o que é? O que é o que é o que é o que é o que é? . 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 Esses dois anos atrás de todos os artistas de Por favor, vou falar do que você gostou. Está tudo bem. Com a gente que a pandemia me deslou. O que eu quero dizer é que você ainda não conseguiu, mas eu não sei, o que a gente passa é. Essas foram famílias. Aquele ano que você vai e a torre a se aro. Mas a gente tem que prestar, mas nãoiam? A gente tem que prestar dentro ombro? Uma vez um pouco de ser... A gente não tem que prestar, não é? É, um bom. Outro-me-se então? Não, você pode voltar... Deixe que desculpe. O que você quer dizer? Eu estava testando o trabalho com uma esposa, eu estava acreditando, eu estava acreditando, e ele estava acreditando, ele estava acreditando o artigo da Piotrowski, em Leningrad. Eu estava acreditando, ele estava acreditando, ele estava procurando para uma história de um grande opção, A gente não sabe, mas não sabe se a gente, não sabe? O que você quer dizer? Não sabe, mas o pessoal não sabe. Não, não sabe? Você tem o nome das pessoas que você quer dizer. Então, você não sabe se a gente porque você quer dizer? A gente não sabe se a gente ver a vida, mas também não sabe. Não, 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 não. os braços, os braços, os braços, o ovo, os braços, os braços, os braços são e os braços são sempre mais importantes. Não é o que os braços são? Não é o que os braços, mas é o que você quer. Não tem nada, não tem nada, não tem nada. Foi muito ruim e foi muito bom, mas eu vou ter hoje. Não, não. Porque você não tem um livro, mas eu disse que não era o livro. Não, não era o livro. Eu não era. Eu não era. Eu não era. Eu era. Eu era. O que é o que é o que é o que é? Mas o que ele não se tornou? O que o que ele fez? Este é o que você está fazendo. O que ele fez? O que ele fez? O que ele fez? Não foi? O que ele fez? O que ele fez? Ele fez? Não foi? Não foi? Não foi? Então, ele dizia, Então, ele disse que ele estava no meu pai, ele estava no meu pai, ele estava no meu pai. Eu não sei porque eu não sei. Porque o seu cartão me parece mais difícil. Então, eu vou dizer que eu vou falar. Gizment, por favor. Olá. Olá, tudo bem. Olá, meu Deus. Eu vou falar aqui sobre a minha casa. Eu vou falar aqui. Eu vou falar aqui sobre a minha casa. A minha casa é um lugar que eu conheço. Eu não sei se você, como esse foi um lugar para todos os Estados Unidos. O que é o que é? O que é o que é? Não, 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 não. Sim, sim, sim. Não, 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 não. Como era? Como era o que aconteceu? Por favor, isso era o que você tinha feito agora. O que foi feito no fim? Não, eu não tenho feito. O que foi feito no final? O que é que ele faz o que faz? É, assim. É como ele faz o que faz. Ele faz o que faz. Ele faz as obras de grafice. Agora, ele faz o que faz. Ele faz a vida. Ele faz o que faz o que faz. Isso faz o que faz. Ele faz o que faz. Ele faz o que faz. O que faz? Mas não é o que tem, não é? Sim, sim, não, não. Eu estou aqui no final, eu não tenho. Eu estou aqui no final, foi para nós. Não, não. É isso aí, eu não tenho. Mas não era bom, não era bom, não era bom, não era bom, não era bom. O que estava no final da vida, não era bom, não era bom. Agora, o que vai ser? O que vai ser? O que vai ser? Ele se lembra, o que vai ser? O que é isso? A gente tem que ver com ele. Não tem que ter que ver, mas não tem que ver, mas não tem que ver. mas não tem que ver, mas não tem que ver. Eu entendi a gente, com que você vai ver essa, Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não.